Bom, tá aqui ó pessoal, tá aqui a borracha, toda moída, o problema na verdade, tá na borracha, viu? E sabe do que é mais engraçado? Você pega o rolamentinho aqui, esse original, aí você gira ele, ele tá mais justo do que o novo. Mas, vamos colocar o novo né, eu vou colocar o novo, resolvi, aí ele entra assim ó, com a borracha e tudo, passo uma graxinha nele, e onde ele tá ali? Tá vendo? Mexe o eixo aí, é essa folga que a gente sente na coluna, agora vamos zerar ela, beleza? Meu, tô em dúvida, ou o rolamento velho ou o novo, eu vou fazer cara e coroa aqui, eu vou ver o que eu faço. Bom pessoal, tá ali ó, a gente passou um WD, limpou o eixo né, que aqui vai o rolamentinho, aí limpou ali o alojamento, do rolamento com a borracha. E se você prestar atenção ó, a borracha aqui, ela é um pouquinho cônica né, então a parte mais estreitinha vai pra lá. Aí ela vai assim no eixo. A gente só vai passar uma vaselina ali pra ele deslizar melhor, e ali né, no alojamento, e no eixo também pra ela deslizar não ter problema. Geralmente vai na mão, tá? Você vai com ela assim ó, deixa eu mostrar aqui já ó, ela vai na mão ali. Quando não vai na mão, tem que pegar um tubinho e dar um totózinho, mas geralmente ela vai na mão tá? Olha lá, porque o que segura o rolamento ali é aquela trava que a gente tirou. Aí a borracha entra ali naquele alojamento ali ó, aí acabou. Além de tirar a folga né, a borracha dá uma amortecida, nas vibrações que vem lá da coluna de direção né, pela coluna. Tá bom? A gente vai passar uma vaselina e instalar ele agora. Bom pessoal, tá lá instalado. Vou contar um segredo, a gente usou o antigo viu. Ainda mais que quando a gente foi colocar o novo, a interferência pra ele descer no eixo tava muito, muito grande. Então quer saber? Vai que esse aí é até original, não tem barulho, não tem nada. Então a gente pegou a borracha do novo, dá pra ver ela. Olha como é que fica isso ó. Tá vendo? Acabou a folga. E pra ele descer, a gente usou esse tubinho aqui ó. Que ele na mão não foi não. Aí foi dando uns totózinhos devagarzinho. Aí ele sentou no alojamento, liberou ali pra enfiar a trava. E é o que a gente vai fazer. A gente vai instalar a trava, instalar a chave de seta novamente. Processo inverso. Beleza? Diferença ó. Meu, isso dá uma diferença no carro andando. Vocês não tem noção. Bom, deve ter, muita gente aqui deve ter noção. Bom, tá instaladinho ó. Justinho. Tá vendo? A chave de seta. No lugar. É isso aí ó. Contatinho da buzina. Tá tudo certinho. Tudo apertadinho. Os três parafusinhos. Agora vem com o volante, a porca. E tá finalizada. Depois vou mostrar com o volante daqui a pouquinho, cinco minutos, pra ver que não tem mais folga. Só de ver aqui já vê né. Bom galera, tá ali a porca no lugar. Não precisou de loctite porque ela é travante. Deu o aperto certinho. E agora como ficou justo ó. Mostra aí. Tá vendo ó. Lembra a folga que tinha ali ó. Sumiu tudo ó. Graças a Deus. Mais um Marvelic sem folga na coluna de direção. Agora é pôr a capa da buzina. Ver se tá tudo certinho. E já era. Valeu galera.